Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão, e aí galera, eu acabei de pegar o passe de batalha, já ganhei a skin do Toph, fiquei muito feliz, não sei os poderes que tem, eu vou descobrir daqui a pouco E é o seguinte, tamo aqui ó, passe de batalha, já temos aqui desafios Wolverine, vou mostrar pra vocês como a gente vai cumprir esse primeiro desafio aqui ó Desafio Wolverine, investigue, volta aqui, investigue marcas misteriosas de garras, é, vou mostrar pra vocês como cumprir, é bem simples É mais ou menos, não é tão simples assim, vamos de time e esquadrão, vamos de equipe e esquadrão, vou mostrar pra vocês onde fica, já se inscreve no canal, já deixa o like e já compartilha com os amigos Tamo junto, nossa meta aqui é chegar até 100 mil inscritos em 30 dias, acho que não é possível, se você ajudar, a gente chega pelo menos a 2 mil né Valeu, tamo junto, assim que o ônibus decolar, eu volto, se inscreva aí pô Muito bem, muito bem galera, decolamos aqui, tá difícil, mas tem muita gente, tá com problema, tá complicado, vamos lá, você vai cair aqui ó, vou falar pra vocês, você vai cair aqui em bosque rochoso Deixa eu ver aqui, tá, você vai cair bem aqui ó, coordenada D5, coordenada D5, você vai achar aqui as marcas, D5, você vai achar aqui as marcas, vamos lá, as marcas Wolverine, D5 não, você vai cair aqui, eu não vejo esse blanche aqui ó É, D6, tá fácil o negócio, você vai cair aqui, D6, beleza, então vamos lá, você vai cair em D6, pô, já caiu gente aqui, aí é complicado né cara Muito bem, a primeira marca tá aqui ó, você vai vir aqui nessa coordenada, vai vir nesse laguinho, tá, você vai cair em bosque rochoso, você vai vir aqui nesse laguinho aqui ó Ó, ó, você vai vir aqui neste laguinho, e aqui tá, primeira marca, tá aqui ó, coordenada certinha pra você D de dado D5, beleza, tá aqui a primeira marca, vamos pra segunda marca lá, vou mostrar pra vocês onde é que tá Segunda marca tá aqui ó, tá aqui, você vai vir nessa cabana, viu aí, você vai vir aqui nessa cabana ó Tá aqui a segunda marca, beleza, também coordenada a mesma coisa, C4, beleza? Muito bem, vamos pra terceira marca, vamos pra terceira que você só precisa de 3 né, vamos pra terceira marca aqui, peraí Muito bem, e a terceira marca você vai vir aqui ó, dentro do banheiro, parece um banheirão pra mim, pra mim realmente parece um banheirão Tá aqui a terceira marca do Wolverine, investir em marcas misteriosas, se você gostou do vídeo, deixa seu like se te ajudou Compartilha pra ajudar outras pessoas também, se inscreva no canal, e é isso aí, deixa eu botar a minha comemoração aqui, rock and roll E é isso aí, meu estilo rock and roll, tamo junto, se inscreva, deixa o like, agradeço a sua audiência, tamo junto Compartilha, 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 valeu, um abraço, eu fui E aí E aí E aí E aí E aí